Olá, tudo bem? Que bom que você chegou ao canal Psicologia Geral. Muito prazer, eu sou professor e psicólogo Adhemar Oliveira. E a nossa aula de hoje será sobre um dos autores mais importantes da psicologia, da aprendizagem e desenvolvimento. Vamos conversar sobre Henri Vallon. Mas antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal se é a sua primeira vez e também ativar o sininho para que o YouTube compreenda que é um assunto extremamente importante para psicólogos, estudantes de psicologia e outras pessoas que são apaixonadas por esta profissão. Henri Vallon nasceu na França em 1879, passou também pela filosofia, pela medicina e ele é considerado o autor da psicogênese da pessoa completa. O que é isso? Ele traz dois componentes que são indispensáveis no processo de desenvolvimento humano. Ele fala da psico, porque vem de psicologia, de psique, e gênese, porque vem de princípio. Ele vem com esta compreensão do estudo sobre a origem do desenvolvimento dos processos psicológicos. E neste processo ele insere dois componentes que são indispensáveis. As emoções e a motricidade. Vamos conversar sobre isso nos próximos minutos. Pois bem, ele tem alguns princípios que eu quero deixar para vocês. Ele diz que toda função psíquica supõe um equipamento orgânico, ou seja, cérebro e pensamento. Não tem como existir sem cérebro, porque o cérebro está interligado com os nossos pensamentos e essa construção de ideias, de conceitos sobre pessoa, sobre mundo. Então, o Henrique Valon vai dizer que a pessoa é determinada nas suas dimensões físicas, sociais, com suas disposições internas e situações externas. Aqui ele está começando a nos provocar a pensar na possibilidade de ter o componente emoção e motricidade, na verdade, os componentes emoção e motricidade como motores do processo de desenvolvimento da psique humana. Ele fala do estudo integrado do processo de desenvolvimento, emoção, movimento, inteligência e personalidade. Ele fala de um ser geneticamente social. Por isso que ele traz a concepção de psicogênese da pessoa completa. De acordo com o Henrique Valon, a inteligência, ela nasce com as emoções. A afetividade e inteligência estão intimamente ligadas, conectadas. A inteligência se apoia no aspecto motor. O que ele está querendo dizer aqui? Que a criança, nos seus primeiros anos de vida, ela precisa de um espaço para exercício, para movimento. Ela precisa de espaço de estimulação. Seja na creche, na rua, em casa. Essa criança precisa correr, ela precisa engatinhar, ela precisa fazer movimentos de lateralidade. Ao mesmo tempo, essa criança precisa de amor, precisa de afeto, precisa de cuidado. Precisa estar o tempo todo perto, mostrando para ela que ela é amada e ao mesmo tempo que ela tem liberdade para poder explorar o mundo, identificar as questões que esse mundo apresenta e poder interpretar e assim ir num processo de desenvolvimento, considerando a parte genética, a parte psíquica e a parte motora. Bom, o Valon, assim como alguns autores da psicologia, ele fala de estágios. Então, ele traz algumas etapas de desenvolvimento que eu quero estar trabalhando com vocês. A primeira etapa de desenvolvimento, segundo o Valon, é o estágio impulsivo emocional. Isso geralmente acontece no primeiro ano de vida. Quando o Valon está nos apresentando o estágio impulsivo emocional, ele está trazendo algumas contribuições importantes nesse primeiro ano de vida e que nós, adultos, devemos estar espertos para que a criança possa receber todas essas estimulações e contribuições. Primeiro, ele vai dizer que a relação nos primeiros anos de vida é uma relação tônica, é uma relação muito forte entre mãe e bebê. Então, a criança, ela enxerga na mãe um complemento. O Valon vai chamar de diálogo tônico essa dependência. Quando a criança fica distante da mãe, ela chora. É isso que o Valon chama de tônico, é forte, é ligado. Então, a mãe tem que estar o tempo todo perto dessa criança. Ah, mas não tem mãe. Aí tem que encontrar outro cuidador que faça este papel de relacionamento tônico, de relacionamento forte. Outro ponto que o Valon traz no primeiro ano de vida é a efetividade que orienta as primeiras reações. Então, a criança, ela precisa se adaptar ao mundo. E para se adaptar ao mundo, ela precisa encontrar uma pessoa que beije, que abrace, que explique, que troque ali, que ajude no controle de esfícteres, ao mesmo tempo que dê o banho, que higienize. Isso tudo é uma confissão de afetividade que a criança fica muito contente e contribui no processo de desenvolvimento da psique. A criança é dependente do meio, é aquilo que eu já falei. E aí ela precisa interpretar esses objetos. Ela precisa de alguns movimentos impulsivos. Ela tem essa necessidade primária, fisiológica. Ela precisa do movimento do braço. Ela precisa do movimento da perna. Ela tem emoções contagiantes, porque ela ri, né? Você mexe com a criança, coloca o dedinho ali, a criança já dá aquele sorrisinho. Por quê? Porque ela está num processo de reconhecimento de mundo. E o único meio de comunicação da criança é o choro. Então, muitas vezes, eu recebo muitas pessoas que trazem isso, né? A criança chora, vai lá e bate. A criança chora, vai lá e belisca, fica quieta. Não, não pode. Porque o choro é a única ferramenta que ela tem para pedir alguma coisa. Ela usa o choro para mostrar que está triste, que está alegre, que precisa comer, que precisa de abraço, que precisa de cuidado, que está com medo de alguma coisa. Então, o choro é esse mecanismo de comunicação nos primeiros anos de vida. Isso tudo está relacionado à motricidade e também às emoções. O segundo estágio, o impulso... Na verdade, é o primeiro ainda, gente. Desculpa. Nesse estágio impulsivo emocional, quando a gente fala dessa relação muito forte, pode ser que você vá lembrando aí dos primeiros anos de vida de sua filha, de seu filho, de seu sobrinho. Então, a criança, você deixa na cozinha, daqui a pouco você volta, ela está chorando o tempo todo, porque ela precisa desse contato, né? Ela precisa dessa relação tônica com o cuidador. Bom, aquilo que eu já falei sobre a afetividade, que funciona como um norte, né? Para que a criança vá se desenvolvendo. Deixa eu pegar aqui o segundo estágio. Deixa eu pegar o segundo estágio. Ah, tá. Nesse primeiro estágio, o Valon vai dizer que a criança, ela apresenta alguns movimentos motores que justificam a necessidade de um cuidador o tempo todo. Então, ele fala do movimento de equilíbrio, ele fala do movimento de pressão. O movimento de equilíbrio, não sei se vocês lembram, é quando o bebê, ele coloca o bumbum para cima e fica ali, né? Para baixo, né? Com a mãozinha para baixo, erguendo a perna. Ela precisa desse movimento, tá? O segundo movimento, nesse primeiro ano de vida, é o movimento de pressão e de locomoção. Então, a criança, ela precisa fazer isso aqui, ó. Ou ela precisa pegar o seu dedo e fazer isso aqui, tá? E aí, ela vai engatinhar também, tá? Então, esse movimento, essa locomoção e essa pressão. Tanto que você dá alguma coisa na mão de uma criança no primeiro ano, ela faz isso aqui. Por quê? Ela está reconhecendo o mundo, tá? E aí, outro movimento que a criança apresenta nesse primeiro ano de vida, são as reações posturais. Então, você mexe com a criança, ela dá aquela risadinha, ou ela fecha o rosto, ou ela fica ali fazendo aquelas caretas para que você dê risada. E muitas vezes você acha que ela está rindo, né? Para você, né? Tá? Ai, meu Deus, tá? Que criancinha bonitinha! Ela vai lá e ri. Não, ela não. É um movimento que ela usa para poder mostrar que está vivendo bem, que está se desenvolvendo. E não necessariamente essa reação da criança de rir ao nosso encontro é intencional. Nem sempre é intencional, está direcionado a gente. Você insinua o movimento com a boca e a criança reage. Os pediatras fazem muito isso, né? Eles, quando a gente leva a criancinha, eles fazem esse movimento com a boca, né? Aí a criança também dá uma risadinha de lá para cá. Por quê? Porque a criança se sentiu amada. Se ela se sente amada, ela retribui. Bom, através dessa relação com o meio, a criança vai alcançando intensidade de trocas e aí vai criando um verdadeiro campo emocional. O afeto, a dor, a alegria, a mímica, tudo isso adquirem com a mudança. Cada vez mais diversificado. É a primeira forma de sociabilidade da criança. O Valon é espetacular, né? O segundo estágio do Valon é o estágio sensório, motor e projetivo, até os três anos de idade. Aqui a criança, ela precisa de exploração. Ela precisa andar pelo ambiente, ela precisa marchar, precisa engatinhar. Aqui tem o desenvolvimento das funções simbólicas de linguagem da criança. Então, ela começa a falar algumas palavras, algumas letras. E às vezes essas palavras não são completas, né? Troca o A pelo E, troca o I pelo O. Mas aí nós temos que ir aos poucos no processo educativo, claro, deixando ela fazer este movimento de afetividade e de motricidade, mas ir aos poucos corrigindo esta criança. Aqui o projetivo, de acordo com o Valon, não está relacionado àquele conceito de projeção da psicanálise, tá? O termo projetivo aqui refere-se ao fato da ação, do pensamento precisar de gestos para exteriorizar. Exteriorizar, até me enrolei para falar. Então, a criança precisa de pensamentos, ou seja, aquilo que está escondido, para poder apresentar um comportamento diferente. Aí tem o estágio sensório, motor e projetivo, que é o que a gente está conversando. A exploração do aspecto ambiental, a criança tem que marchar, tem que engatinhar. O que mais que a gente tem? O desenvolvimento da função simbólica aqui é quando o professor, ele recebe a orientação do psicólogo escolar educacional para trabalhar com imagem e letra, letra e imagem, vídeo, para que a criança explore os seus sentidos. Por isso que é sensório, sensório de sentidos, audição, tato, paladar, visão e motor, porque é movimento e projetivo, porque vem de pensamento. Então, quanto mais apresentar imagens, estimular essa criança a falar, a ouvir com música, com dança, com desenhos, com interação com outras crianças, ela vai adquirindo um campo de aprendizagem emocional e motor que contribui muito para seu desenvolvimento. Bom, aí tem o estágio de 3 a 6 anos, que é o personalismo. Então, aqui, o Valon vai falar da formação de personalidade, a construção de consciência de si e nas suas interações sociais. Então, nessas interações sociais, a criança vai aprender que a mãe existe, por mais que a mãe saia de perto, a mãe não deixa de existir. Ela vai para a creche, mas ela volta da creche. Ela vai para a escola, mas volta da escola. Daí a importância de explicar para a criança tudo aquilo que vai acontecer. Vai para a creche, explica para essa criança como será essa creche. Retorna da creche, explica como é o trajeto até chegar em casa. Atitudes de oposição é muito comum a criança negar. Você chama para ir para a esquerda, a criança fala, não, para a direita. Aí você vem vindo, daqui a pouco a criança está virando a esquina. E aí você tem que estar o tempo todo fazendo esse movimento com ela, de orientação. Até porque ela vem, ela traz esse componente motor do movimento. E aí tem que estar gerenciando esse movimento. Senão a criança faz tudo o que ela quer. É sedução. É muito comum dos 3 ou 6 anos a criança usar a fala infantilizada. Ela chora. O choro tem aquele significado que eu já falei para vocês. Ele tem um significado sensitivo, a criança sente. Ou um significado social, porque a criança quer ganhar alguma coisa. Então vem o ganho secundário aí. A idade da graça, porque tudo para ela é movimento de alegria. Imitação, você fala, ela vai e repete. Caracteriza pela afirmação também. Ela já controla o corpo, ela já anda devagar. Ela já sabe descer de uma cadeira, já sobe no sofá. Ela está aperfeiçoando a linguagem. Então você fala gato, ela vai e repete gato. Ela não fala miau. Miau, miau. Ela vai para gato já e vai começando a integrar a imagem do gato com a fala gato. E aí ela vai se desenvolvendo. Pensamento discursivo. Ou seja, ela vai falando, interpretando, explicando. E nós vamos compreendendo. Algumas, né? Começa a ter interesse por outras pessoas. E inicia-se um processo de exploração do eu. A construção de uma subjetividade. O seu modo de ser, de pensar, de sentir. Surge a sedução, surge a imitação. E ela vai se apresentando ao mundo. Tem a fase categorial, o estágio categorial, que vai de 6 a 11 anos. Aqui a criança é mais objetiva. Ela tem essa capacidade de pensar o real por meio de uma categoria. Ela começa a compreender que existe o azul, o alto, o baixo, o largo, o pequeno. Ela vai para uma fundamentação de interação com a cultura. Então, ela começa a perceber que tem o negro, tem o branco, que tem o estrangeiro, tem a mulher, tem o homem, tem a criança, tem o que mora no sítio, o que mora na cidade. Ela começa a ter um olhar nessa dimensão cultural. Consolidação das funções simbólicas e da personalidade. Interesse por crianças, por conhecimentos. Ela observa mais, ela analisa mais comportamentos nesta idade de 6 a 11 anos. Por isso, esta etapa, eu sempre digo aos meus alunos e nos meus atendimentos, que de 6 a 11 anos é uma etapa extremamente perigosa. Por quê? Porque a criança já vem com essa capacidade de pensar o real, ela já vem nessa fundamentação cultural, ela começa a observar as características de algumas pessoas, porque está 11 anos, está próximo da puberdade. Então, mudam-se alguns gostos. Daí a importância da escola, da família, dos amigos, de estar sempre corrigindo e mostrando, fazendo essa criança pensar, para que ela se desenvolva dentro daquilo que é esperado. A objetividade, quando a gente pensa aqui nessa fase de 6 a 11 anos, a criança, ela aponta o dedo e diz, olha, eu quero a mochila. Ah, que mochila você quer? Eu quero tal mochila, de tal cor. Então, ela já tem dimensão do verde, do azul, do amarelo. Ela sabe a posição que está o objeto. Ela é mais objetiva, ela não enrola tanto. A capacidade de pensar o real por meio de categoria, ela conhece o magro, o baixo, o alto, o gordo. E aí, aqui que entra a raiz do preconceito. Porque quando nós não trabalhamos essa etapa de aprendizagem da criança, ela vai interiorizar uma ideia. E quando interioriza uma ideia, ela pode manter essa ideia na vida adulta. E aí? O que a gente pode fazer dos 6 aos 11 anos, para que as nossas crianças se desenvolvam dentro daquilo que é correto? Bom, aí a gente tem, de 6 aos 11 anos, aquilo que eu já falei, né? A consolidação da função simbólica. O que é isso? A criança pega a imagem e transforma em letra. Você mostra uma árvore, até os 6 anos você mostra a árvore, você mostra animal, você mostra pessoas, você mostra objetos. E aí essa criança vai interiorizando tudo isso. Depois ela vai transformar em letras. Claro que isso tem todo um processo de alfabetização, que a gente não vai entrar no mérito nesse momento. Mas, traduzindo em miúdos, a criança pegou a ideia da árvore, agora ela vai tentar escrever o que significa árvore, ou falar, escrever alguma frase sobre a árvore. Bom, de 6 a 11 anos, ela começa a perguntar bastante, tem a questão dos preconceitos, ela começa a ter um olhar diferenciado, ela já entende o que pode e o que não pode, então tem que chegar na criança e tem que explicar quando ela tiver algum comportamento que não agrada. Estágio tipo verdade, autoafirmação sexual, ela rompe com essa tranquilidade afetiva, porque até aqui então estava tudo muito, eu não vou dizer ingênuo, porque a criança está aprendendo e ela vai interiorizando diversas questões. Mas, a partir da puberdade, ela observa mais as qualidades das pessoas. Essa observação tem uma intencionalidade. Eu achei essa pessoa bonita e eu preciso abraçar essa pessoa. É o que mais que a gente tem. A oposição aqui é um pouco mais intensa, é muito comum porque está na fase da adolescência também. Então, tem os questionamentos, tem as chantagem emocionais, a questão do respeito, do limite. Então, essa etapa também é bem preocupante e exige um acompanhamento profissional. Tudo bem? Então, trouxe para vocês algumas contribuições do Henry Vallon. Eu vou só resumir aqui, tá? Um dos autores mais pesquisados da psicologia, porque ele vai trazer dois componentes importantes que é emoção e motricidade, e emoção e motricidade integradas num processo maior, que é a psicogênese da pessoa completa. Então, desde as origens dos processos psicológicos até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta etapa de desenvolvimento e por aí vai. Tem outros autores importantes na psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento? Tem, tem muitos. Tem o Vigotes, que a gente vai conversar sobre ele numa próxima aula, o Jean Piaget, e, enfim, de acordo com as solicitações das pessoas, nós vamos trazendo aulas interessantes neste campo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E também coloca nos comentários a cidade que você está assistindo. Se tem algum profissional da psicologia, estudantes de psicologia que você gosta muito, marca aí nos comentários, compartilhe esse vídeo, e vamos fazer com que ele chegue a mais pessoas que também gostam da psicologia. Um abraço do professor Adhemar Oliveira.